Galera, olha que lindo os bonezinhos da Lacoste, cara, os preços estão muito bons, viu? Aqui no Outlet o preço tá realmente, cara, sensacional. Vou deixar aí pra vocês, até o link da Lacoste pra vocês poderem conferir. Olha só, Shape and More Elegant World. Tem o modelo roxo, o laranjinha e o verde. Eu gosto muito do verde, vocês sabem que eu curto muito a cor verde pros bonás. Eu acho muito bonito. E eu gosto muito desse tipo de fechamento de zíper dos bonés da Lacoste, tá vendo? Deixa aquele like e já se inscreve no canal. Eu venho trazendo as novidades pra vocês. A Lacoste é uma marca que eu sou fã. Ela vem crescendo muito no Brasil, né? Principalmente por conta da grife, né? Por conta da qualidade dos bonés. Olha que bonito. Vou deixar até o link na descrição pra vocês poderem acessar o site oficial da Lacoste. Dá uma conferida. Esse roxo é muito top, cara. Eu gosto demais. Mas, cara, eu gosto de todos, pra ser sincero. É uma palheta de cor bem diferenciada. Beleza? Deixa aquele like, se inscreve aí no canal. Você que gosta, só olha aqui, ó. Você que gosta de Lacoste, pergunta aí qual produto vocês querem ver. Que eu trago pra vocês aqui no canal, galera. Só vocês me perguntarem. Beleza? Tamo junto, galera. Valeu! Tchau. Tchau.